Como sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de mês Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada voltar Foram crescendo Fui ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento A meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes Que a custas de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branquearam O meu corpo está surrado Minhas mãos Minhas mãos nem mexem mais Do subengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalha Meus filhos até demais Minhas mãos nem mexem mais Minhas mãos nem mexem mais Minhas mãos nem mexem mais Fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho veio me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Filha apenas do trabalho Que arranjou um para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo E não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai Eu vim pra te buscar Amo minhas malas Vem comigo Pois venci Cumpri em casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa Já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a este velho amparou Amém Mão Eu A Mãe Mãe Legenda Adriana Zanotto